E vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo Albert diz para a Adriana que tem orgulho do jogo dele E dos outros participantes ele tem vergonha alheia Isso mesmo gente, no quarto conversando com sua esposa Adriana Albert disse enquanto ela se arrumava Está entregue, envelopado e lacrado, graças a Deus Melhor que isso é impossível, de verdade Um baita orgulho desse jogo Nossa, e dos outros só vergonha alheia E aí gente, o que vocês acharam disso que Albert falou para a Adriana Que tem orgulho do jogo dele E dos outros participantes ele tem vergonha alheia Vocês concordam com o Albert sobre isso que ele falou ou não? Deixem aqui os comentários de vocês sobre isso que ele disse E até a próxima notícia Essa foi mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário Deixa aquele like e ativa o sininho Para não perder nenhum dos nossos vídeos E ficar por dentro de todas as notícias dos famosos E até a próxima Tchau